Música Superior Tribunal de Justiça homologa a decisão que condenou o Hard Rock Café Fortaleza a pagar quase um milhão e meio de dólares por descumprimento de contrato. A Corte Especial do STJ homologou a sentença do Tribunal Arbitral Internacional que condenou a empresa HRC Fortaleza Entretenimento, responsável pela operação do restaurante Hard Rock Café na capital cearense, ao pagamento de mais de 1 milhão e 400 mil dólares devido ao descumprimento de contrato internacional de subfranqueamento. O pedido de homologação foi apresentado pela Perla Top S.A., que é a empresa que detém os direitos da franquia Hard Rock no Brasil. Em 2017, firmou com a HRC Fortaleza um contrato de subfranquia para a construção de restaurante da rede internacional. Segundo a Perla Top, após a abertura do empreendimento, a subfranqueada não realizou os pagamentos mensais previstos no contrato e, por isso, a franqueadora abriu o procedimento arbitral nos Estados Unidos. A empresa HRC Fortaleza alegou que o pacto firmado tinha natureza de contrato internacional de adesão, com a consequente nulidade do compromisso arbitral, de acordo com a lei que dispõe sobre a arbitragem. O relator, ministro Francisco Falcão, apontou que o contrato possui cláusula a respeito da Convenção de Arbitragem e teve seu objeto analisado pelo juízo arbitral nos Estados Unidos. O relator destacou também que a sentença foi proferida nos limites estabelecidos pela própria Convenção de Arbitragem e que o pedido de homologação cumpria os demais requisitos previstos no Código de Processo Civil de 2015 e no Regimento Interno do STJ, em especial a citação regular das partes no processo estrangeiro, a confirmação de trânsito em julgado da sentença e o respeito à soberania brasileira e à dignidade da pessoa humana.